Sam, I am Não vou ficar obrigado a fazer vídeos pra ter views Fazer vídeos porque eu gosto Então, se quiser virar membro Debaixo do vídeo tá lá Custa R$8,00 mensais Desce eu Já começou burrice, cara Custa R$8,00 mensais Você pode cancelar a qualquer momento Você pode usar os créditos do Google Play também Let's go Passar a propaganda Relugio Smartwatch também Quando você ver propaganda Clica no link e ajuda pra caramba Deita aí, maluco Isso Posso remover? Turco não perde nada Nem boladeira, nada Teu, 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 teu Lembrando, galera Que tô fazendo vídeos Na live Na CubeTV O link tá na descrição também Se você não tá me seguindo na CubeTV Também Não vou nem falar mais nada Não vou nem falar mais nada, cara Esquece, esquece Nunca critiquei Nível 52, galera Vamos já fazer a cela dele Pteranodon Precisa de que Pra fazer a cela do pteranodonte Já temos ela Beleza Tem alguém que perguntou em um vídeo Eu tive uma ideia agora Uma ideia agora De fazer o seguinte, galera Come, come Pra ficar dormindo Fazer o seguinte Vou ler os comentários ao vivo aqui Então vamos lá Eu tô vendo os comentários aqui Vou ler os comentários No meio do vídeo Enquanto tá domando o bicho lá, tá? O vídeo tá parado Mas o jogo tá jogando E Paulo Rogério pergunta Cadê o vídeo de CVD estudar? Tô ansioso por ele CVD estudar vai sair Saudade de Gustavo Adiar Que esse aqui Marco Antônio Explode o like aí William Só faz série No servidor PVE Com os membros Vai estimular mais gente A virar membro E vai deixar a série mais dinâmica Que vocês acham da ideia? Aqui o servidor tá caro, hein, rapaz Chama o FG Chama o Falso É a voz mais sexy do YouTube O Edson Gente, a câmera Mais baixo Quem concorda Por que que mais baixo, cara? Que que tá Qual o problema da minha Facecam ficar ali, hein, cara? Não tô entendendo É porque a posição dela Se eu ficar mexendo Em cada jogo Eu tô tendo que mexer nela Fica ruim, cara Hum Bom, tem muitos comentários aqui Só muito corajoso O DX Quase Vanilla É, quase Vanilla Tá crescendo Esse cara aqui Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Ah, na moral Deixa o comentário É que eu tô lendo, hein Às vezes aqui Eu li tudo Ah, eu vou pra casa Vou dropar as coisas Que eu tenho aqui Porque eu sei que Ele é Fraco demais Não sabemos todos Como que é Cara, eu tô querendo Matar esses dois Strikes aí Esses comentários É o do primeiro vídeo Tá, galera? Porque eu tô gravando Dois ou três No mesmo tempo Na live Então Talvez você tá se perguntando Como que pode Qual o vídeo Que tá falando E tal Facilitei pra você Não foi? Bom Vou só pegar Minhas flechas de volta Cadê flechas? Tem flechas aqui? Tem Eu tenho certeza Que ele não vai aguentar Nem essas flechas aí Que a gente tá usando Galera, ó Tem estimulante Vou pegar um pouco De carne aqui Porque se eu pegar Algum bicho lá Se eu sair Com o poteiro E achar uma águia Vou ter que pegar ela Não tem jeito Fato Será que 47 Flechas vão derrubar Uma águia? Não sei Só sei que uma Só derrubou o poteiro Tá ali, ó Boa Ok Tô vendo uma coisa Parece que vai ficar de noite Ah Esqueci a cela Não Eu sou mais burro Que burrito Seu Seu, ó Quase esqueci Tô gravando o vídeo E tocando uma musiquinha Cara, tá maluco? Daqui a pouco Vai aparecer O seu vídeo Os seus ganhos Do vídeo Vão todos Para o senhor Ciclano pulando Porque tá fazendo A música dele E com toda essa porcaria A Europa conseguiu Mesmo assim Criar uma lei Que piora a coisa Né Namorão Europa Oh Tá pronto Burrito Burrito Pesito Pesito Bora galera Ah, só vai Cara Comemorando o que Cara, vai Bom Vamos ver Que isso Vamos ver Onde que a gente pode achar Uma águia Águia é importante Pra nossa sobrevivência Galera O problema é que O foco ficou aqui Olhando Olhando os tamina Olhando os tamina Olhando os tamina Oh 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 Eu acho difícil Achar uma águia nessa Acho que eu passei Do lado dessa montanha Galera Ele ou sou eu? Eu? Por que que eu upei Cara, eu não fiz nada Tô só sentado Você ganhou pontos Por que que eu tô sentado? Aí É assim que você upa o ponteiro Nossa senhora Rex Na moral Rexita Rex Anda cara Imagina o Rex chegando Ele tá Oh 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 Cara Eu upei de novo Do nada Eu não fiz nada Eu não fiz Tá bugado Águia Raptor Que? Águia tá Tretando com o Raptor Quem ganhar Vai ficar de boa Tá vindo atrás de mim Raptor Fiquei na boa Vem Vem Tem dois Rex Dois Rex E duas águias Aqui Eu quero pegar Uma das duas Pelo menos Posso participar Mas não consegui Matar nem Esse Raptor Aí cara Tá difícil Acreditar Que vocês são Águias boas Morreu 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 O Raptor Beleza Curaram Vem atrás de mim Qual delas Galera Eu não sei Qual o nível Dessa Eu nem sei Qual o nível Dela Cara Saudade Do meu Modzinho Pra ver O nível Cara Posso colocar Aquele mod Não muda nada Aquele mod Ó Eu e Burrito A gente Tá fazendo Um time De burros Eu estacionei Aqui Sendo que Tem dois Tá me Infectando Aí Burrito Deixa eu ver Qual o nível Dela Nível 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 Dela Dura Oh, bonito! Bonito! Ai, ai! Ai, ai! Dum, dum, dum Dum, dum, dum Daqui a pouco tu vai começar a fugir, né? Sua lixa. Olha lá. Precisão total com essa crossbow, né? Ei. Essa crossbow é um lixo mesmo. A crossbow do 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 STB é melhor, cara. Como assim, cara? Eu tô nela. Aí. Tem que perseguir ela, hein, galera? Esse negócio dela ficar fugindo, meio... meio que ficou... meio que ruim, né, galera? What? Eu tô nela, cara. O que? Vai daqui, ô... fechoso. Roubou flecha. Volta aqui. Volta aqui. Calma minhas flechas aí, maluco. Calma minhas flechas o quê, cara? Me respeita, hein? Dormiu? Pronto. Aí. Vanilão ou não? Aqui é... Boladão. Vanilão ou não? Aqui é boladão. O que mais vitamina aqui? Com essa águia a gente pode poder farmar metal, cristal, fazer nossa luneta, fazer aquela... Coloca ainda outro negócio pra ver o nível mesmo, cara, que a gente usa no Vanilla. Que não tinha antigamente, mas agora tem. A lupa, a lupa. Alguma coisa assim, né? A lupa. Não sei como que você usa, mas vou fazer, né? Ah, precisa de obsidian, cara. Tá bom. Eu já vou estudar minha roupa de metal, porque eu já sei que vou pegar. Eu vou pegar a roupa de metal. Fleck, fleck, fleck. Aqui. Caraca, gasta ponto pra caramba, velho. Na moral? Parece que tô abrindo caixinha no PUBG, velho. Tá cheio de coisa, depois do nada não tem mais nada. Autorporta 2 mil, tá de boa. Bom, temos que estudar agora Argentavis. Argentinavis. O quê? Nível 62, que tu consegue uma cela de Argentavis? Seria isso, cara? Não. Não, né? É, né? Tranquilo. Fazer... Subir de nível aqui só fazendo foundation. Opa, eu sumi da tela. Como assim? Tô fazendo... Foundations. Foundation. Vai fazendo foundation, cara. Aí, aproxima mais um nível, cara. Precisa de qual nível? 60, 60... 65? Velocidade de movimento. Oxigênio, eu acho que a gente vai precisar ou não, né? Não sei. Eu não vi nenhum tubarão perto, nem golfinho. Então, não sei se vai precisar. Eu não vou trocar a minha casa, vou deixar ela de madeira. O que que tá faltando? Madeira. E aí, águia? Como que tá ainda a coisinha? Tá indo, tá indo. Beleza, tô pesado, mas... Eu posso fazer o quê? Duas só? Vambora. Nem nenhum nível, não? Nívelzinho, nívelzinho. Tá faltando um tete. Tete é easy de pegar, ó. Aí, do lado. Pronto. Nenhum nívelzinho? Três. Três, vai. 61. 62. Espera que vai. Nossa, não subiu quase nada. Já descobri o que eu tô usando o bug. Aí. Qual foi, cara? Nossa, tá olhando pra mim embolado aqui. Deixa eu ver as suas vozes e o meu inventário aqui. Vamos embora pra casa. É rápida ou não? Acho que a gente podia colocar o mod de desbloquear a velocidade, hein? Eu sei lá. Acho escroto tirar uma velocidade dos bichos. Beleza. Argentavis. 62. Mas falta um nívelzinho. Um nívelzinho, galera. Bora, 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 bora. Ah, o jogo tá bonitão, hein? Na moralzinha. Vai, esse mapa tá mostrando beleza total do... do... do arc. Fiquei, fiquei. Preciso fazer mais umas... foundations. Estaciona aí, por que que tava flutuando assim? Eu acho que vou deixar a nossa casa de pedra, de madeira mesmo. Mais bonita. não sei. O que vocês acham? Peraí que vai, dessa vez. Uma. Acho que vai, porque são quatro. Duas. Três. Quatro GG. Nossa, quase. Quase. Já subiu. Nem precisei. Argentavis. Agora temos. Pronto. A da Argentavis se faz aqui, né? Ou não, na mão mesmo. Argentavis. Com um chitinho. Bom que eu guardei chitinho, hein, cara. Bom que eu guardei, hein. Viu? Foi profissa nessa, hein. Guardei chitinho que eu sei que vai precisar de alguma coisa. Argentavis. Precisa de fibra. Mais couro. Caraca, mais couro. Mais couro. Será que tá bom, couro? Hum. Hum. Não tem couro, galera. Tá. Não tem couro pra eles não matarem. Nossa, achei que era um dilo. Eu ia matar ele já, velho. Bom, você me desculpa, mas eu tô me incomodando. Faz tempo. Sabe como que é, né? Toma aí. Eu tô cego. Tô tirando a cabeça não, cara. Uh! Ah! Vem um amiguinho, cara. Pera aí. Todo mundo vai atacar! Vamos! O que é que tu achou? Ficou ceguinho, cara, aquela hora. Por causa do dilo. Boa time! Trabalhou a equipe assim, cara. Assim que eu gosto. Pausa aí. Burrito trabalhou bem, Burrito. Gostei. Eu gostei. Só que tu não tem peso, cara. Deixa eles pra atacarem, cara. Vai que, né? Alguém vem aqui atacar eles do nada. Agora falta fibra, né? Fiber. Apacate. Fiber apacate tem aqui. Já tá bom? Caraca, quantos recursos, hein? Já fez? Beleza. Beleza. Peso já tá bom. Vida. De dano. Show. Showzinho. Bora pra aquela montanha ali. Agora não ficou preocupado com estamina, galera. Não dá, não. Aí sim. Peso tá de boa. Estamina tá... Razoável. Não tá irada, mas tá razoável. Eu tô pensando em pegar aquele Rex, hein? Eu já queria ter um... Um bicho forte aqui na base. Quer dizer, acha que é difícil? Não é. Mesmo no Vanilla. Na verdade é, porque Vanilla DX... Depois de Vanilla 1X, já... Seria uma outra... Uma outra história, cara. Qual é, cara? Pega, pega. Morreu tudo? Boa, aguiazinha. Vamos ver quanto... De peso que tu consegue carregar. Caraca, 215 metais já tá num... Aham. Aí, joguito. Tá difícil, hein? Agora se ela... Funcionar também como... Bom, uma quantidade razoável de metal. Razoável não. Quantidade boa. Não é? Eu tô jogando pedra fora? Se eu subir nela, vai ficar de boa. Fica de boa. Não vai arregar, hein? Por que que eu tô pesado assim, cara? Ah, eu já tô com um bloco de metal. Consegue? Não consegue. Ai, merda, hein? Não? Nem com um upgrade aqui. Não decola, cara. Tá difícil, hein? Ela não consegue planar, né, velho? Ela não consegue planar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Hoje já pegamos dois dinos, hein? O negócio tá frenético. Tem no Vanilla. Tá vendo que... O mod não muda muita coisa, não, mano. Mas, bom. Desafio, desafio, irmão. Falta fazer o desafio Vanilla 1X. Nunca que eu vou fazer isso. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço e seja feliz. E aí E aí Tchau, tchau.